Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com Cristina Palmaca, presidente da SAP Brasil sobre inovação. Cristina, a SAP tem um laboratório no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. É o único da SAP na América Latina, para que ele serve, o que é criado aqui? Eu queria que você me falasse um pouco sobre o que é desenvolvido nesse laboratório. Muito bom, a SAP tem no mundo 19 laboratórios espalhados por todo o continente, todos os diferentes continentes, mas na América Latina o nosso laboratório é o único, que atende na verdade o hemisfério sul. Ele foi criado originalmente pensando em coisas específicas para o Brasil e para a América Latina, a partir de impostos, localização, então há 10, 11 anos atrás, quando ele foi criado, ele saiu com esse objetivo. Mas hoje ele é muito mais do que isso, ele está conectado, então ele também tem linhas de partes e peças de produtos da SAP, são desenvolvidos aqui em São Leopoldo, incorporados às nossas soluções globais. Então esse é o grande diferencial que a gente tem, então tem muita inovação. Mas tem duas coisas que a gente faz também que são muito importantes para a gente. Umas são todos os projetos de co-inovação. Então quando algum cliente tem alguma necessidade específica, a gente utiliza as facilidades do laboratório, que tem técnicos tão capacitados como em qualquer lugar do mundo, para fazer projetos específicos de co-inovação. E agora nesse momento de transformação digital, isso é fundamental. Como é que incorpora toda a inovação? Com a inovação, desculpa te cortar, seriam os dois trabalhando em conjunto. Exatamente. Tanto o cliente com vocês. Exatamente, é um bom ponto. O cliente traz a sua necessidade, o seu problema, e a gente entra do ponto de vista tecnológico, ajudando a resolver aquele problema, e isso vira uma solução que traz benefícios para aquele cliente específico, e eventualmente até para o segmento que ele está atuando. Então esses são projetos que nos dão muito orgulho de fazer lá em São Leopoldo. E lá também é o centro que a gente chama de a solução de agronegócios. Como o Brasil tem a sua vocação para o agronegócio, a SAP também decidiu que o laboratório de São Leopoldo seria o polo onde a solução de agronegócio, que é exportada para o mundo, ela foi desenvolvida há alguns anos atrás aqui de São Leopoldo, e dá muito benefício para os nossos clientes brasileiros, porque eles ajudam a gente até a definir prioridade de funcionalidade. Então a atualização desse software de agronegócios também é feito do Brasil e exportado para o mundo. Então o Brasil é o polo mundial para o agronegócio, não só na terra, mas também na tecnologia. Exatamente, isso nos dá muita possibilidade. Para os nossos clientes é uma vantagem fantástica, porque eles influem no desenvolvimento. A gente talvez não tenha percepção, mas o agronegócio no Brasil tem muita inovação, tem muito que tem que se falar das fazendas digitais, e a gente faz muitos projetos em conjunto com nossos clientes direto de São Leopoldo. Eu queria que você me contasse o que foi criado no laboratório de São Leopoldo, que hoje é empregado em algumas fazendas. Exato. Bom, talvez um ano atrás já, a gente fez um projeto com a Estara, a gente sensorizou, a Estara é uma empresa que fica em Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, e a gente sensorizou todos os seus equipamentos, tratores, é o fabricante de equipamentos agrícolas. Então a gente sensorizou tratores e todos os equipamentos, inicialmente pensando na eficiência desses equipamentos. Então como é que você faz a manutenção de um trator, em que momento você tem que trocar uma peça, como é que você já preventivamente atua para evitar que uma máquina parada tenha um impacto enorme em custos. Então você tomar a decisão no momento certo de trocar aquela peça traz benefícios muito grandes para o agricultor. Então esse foi o primeiro exercício. Mas em cima disso a gente fez um monte de informações analíticas que saem desses tratores, através desses sensores e hoje um agricultor, num iPad, num smartphone, consegue ter acesso também àquilo que a máquina produz. Quanto que saiu de fertilizante, como que está a qualidade do solo, a temperatura, a umidade. Então também traz benefícios para a agricultura que a gente chama de agricultura de precisão. Então hoje a Estara fornece, através dos seus equipamentos, uma qualidade de informação ainda maior para o seu cliente, que é o seu agricultor. Com o software de vocês. Com o software nosso. Então você consegue ter, na verdade, SAP hoje em fazendas espalhadas por vários lugares onde os equipamentos da Estara acabam atuando. Então só para dar um exemplo do que a gente tem feito. E para a gente tem outros projetos que a gente já tem trabalhado. Um deles a gente acabou de anunciar, está começando agora, com a CitroSucco, que também é líder na parte de sucos de laranja no mundo. É 25% da produção mundial. 25% da produção mundial passa por eles. E nos deu muita honra, a gente foi convidado a ajudá-los nessa digitalização do processo produtivo deles. Então neste momento a gente está iniciando o projeto, onde vai englobar ainda mais, além da internet das coisas, que são esses sensores que a gente tem na Estara, também vai incorporar muito de inovação de uma plataforma que a gente recém lançou, que chama SAP Leonardo, que traz componentes de inteligência artificial, machine learning e toda essa conectividade para uma empresa tão tradicional como a empresa do agronegócio. E o que, na prática, o que esse projeto vai proporcionar para a CitroSucco? Então a gente está focando em toda a melhoria da produtividade da sua cadeia de suprimento. Desde a extração, as informações que saem do plantio e da colheita das laranjas até a sua vida final, até o seu processo de venda, todo o seu ciclo integrado. Então essa otimização da cadeia de suprimentos vai permitir que eles sejam muito mais eficientes, ainda mais em produtos perecíveis, como é que você faz essa gestão de inventário, de produção dessa cadeia integrada de uma forma mais eficiente. Então a gente está chamando do suco tecnológico, mas por fim a gente consegue ver que inovação pode estar abraçando diferentes segmentos do mundo. Então para a gente o agronegócio é importante, para o Brasil é essencial, em cima disso a gente está vendo a tecnologia embarcando em várias diferentes oportunidades no Brasil. Você mencionou agora a inteligência artificial e é um assunto muito polêmico. Enquanto tem muita gente dizendo que a inteligência artificial é o futuro, é inexorável, incontrolável, não tem mais como parar, tem gente do próprio mundo da tecnologia criticando. O caso do Elon Musk, que é o fundador da Tesla, criticou, mandou até uma carta para a ONU, dizendo que é preciso controlar o avanço da inteligência artificial, artificial, porque pode ocasionar no fim do mundo. Exato. Como é que você enxerga a inteligência artificial? Quais são os limites? De que forma que ela pode ser controlada? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Eu acho que quando a gente vai para a tecnologia, ela habilita muitas coisas. Muito do que a gente tem conseguido avançar, a gente não consegue imaginar mais o mundo sem carros, o mundo sem smartphones, a gente não fica mais longe de todas essas coisas que vão abraçando e vão chegando na nossa vida. Mas acho que tudo tem que saber qual é o limite da sua utilização. O próprio smartphone, se você ficar o tempo inteiro conectado, isso também não te traz benefícios, te desconecta através de várias coisas. E não é diferente para a inteligência artificial. As possibilidades que a tecnologia está trazendo, agora a gente chama, são possibilidades infinitas. Hoje a gente pode fazer tecnologicamente, basicamente tudo. A gente pode estar conectado através de dispositivos, que a gente chama dos wearables, que são os usáveis. O pessoal já fala em você ter sensores em você mesmo, então você deixa de usar, mas você passa a ser um sensor ambulante. O que você faz com essa quantidade de dados e qual o limite da privacidade, são pontos que agora a tecnologia tem sido questionada. Então aqui, entre o que é o bom senso e o ético, ele tem que ser discutido sim, porque tecnologicamente você pode ser muito pervasivo dentro da sua vida como pessoa, como empresa, e esse limite tem que ser muito bem debatido para evitar que, na verdade, a sociedade, o homem no geral, tome decisões equivocadas. Então tecnologicamente você pode fazer qualquer coisa, mas você pode mesmo, se for para o segmento da saúde, por exemplo. Você é um monte de informações suas que podem ser utilizadas para você viver mais, para você tomar coisas preventivas, isso é muito interessante. Mas se isso for usado para manipular o seu DNA e o futuro seu ou dos seus filhos, qual que é o limite dessa ética? Então acho que a discussão tem que ser trazida, porque as possibilidades tecnológicas vão acontecer. Como você vai utilizá-la, acho que esse é o grande ponto que nós, como seres humanos, vamos ter que trazer para pôr na mesa. Mas será que nós estaremos no controle? Ou as máquinas estarão no controle? Eu acho que a gente vai dar muito poder para as máquinas, as máquinas vão fazer coisas melhores que a gente. Tudo que é repetitivo hoje, elas já fazem. Aliás, a gente já tem várias situações onde a máquina já está respondendo e fazendo coisas que a gente nem sabe, a gente já está interagindo com várias máquinas na parte de atendimentos, tem várias operações que já estão sendo conduzidas por máquinas. A gente tem que estar no controle, isso é um fato. Em que momento a máquina vai dominar? Eu acho que eu tenho a crença que a gente tem coisas que a gente vai seguir fazendo. Tem a parte humana, a parte da criatividade e a parte da empatia que vem muito ainda do ser humano. Então eu ainda acredito que a gente vai estar no controle, eu espero ver isso, eu espero que a gente não passe por esse outro lado onde a máquina faça tudo, mas que a gente possa agregar valor com muita inteligência, com muita sapiência, porque o que a tecnologia pode fazer, ela pode ser realmente disruptiva, mas que seja sempre olhando o lado positivo e agregando valor para a gente como seres humanos. Tá ok, muito obrigado, Cristina. E no próximo bloco, conversaremos sobre computação na nuvem. E no próximo bloco,